Meus amados irmãos, sem querer e querendo, a apresentadora Eliana desmascara ao vivo a cantora Priscila Alcântara. Priscila Alcântara afirma que sempre viveu uma personagem, não era ela, era uma personagem no mundo evangélico. Ou seja, era o joio misturado com o trego, era o joio se fingindo de trego, era um lobo disfarçado de ovela. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto, fiquem no vídeo até o final. Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar aqui mais uma vez da Priscila Alcântara. Tem dado o que falar a entrevista que ela deu à apresentadora Eliana. Eliana, sem querer e querendo, desmascarou, trouxe à tona a farsa da Priscila Alcântara. Priscila Alcântara afirma que sempre foi um personagem no meio cristão. Ela fingia ser uma coisa que ela não era. Desta forma, ela enganou milhões de crentes e decepcionou milhões de crentes, assim como falou a apresentadora Eliana. E eu queria trazer, meus amados irmãos, um trecho dessa entrevista, depois dar a minha opinião e trazer um pedaço aqui também do Nicolas Ferreira, um dos que tentaram alertar a Priscila Alcântara. Agora, antes de fazer isso, meus amados irmãos, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda pela internet. Presta atenção. Atenção, pessoal. Num momento difícil que estamos vivendo, com minha credibilidade, eu venho passar aqui uma oportunidade de você ganhar uma renda pela internet. 100% seguro e 100% honesto. Eu, como missionário, dou a minha palavra e abro as portas do meu canal para o Tom Dimas. Escuta o que ele vai falar. Olha que bem são essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Boa noite, Tom. Estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez. Já consegui fazer mais de R$1.400,00 depois que comecei a trabalhar em casa. E com esse dinheiro, eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa. Você tem noção disso? Meu glória a Deus e eu fico muito, mas muito feliz em poder ajudar as pessoas que precisam fazer uma renda extra. Agora que eu já ajudei a Tayane, eu vou ajudar você que acompanha o canal. Muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres. E se você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar lá no WhatsApp. Bem, pessoal, vai depender da tua dedicação. Nada cai do céu. É um trabalho. Se você se dedicar, você vai conseguir uma grande renda extra pela internet. Vou dizer novamente, depende da tua dedicação você fazer esse curso e colocar em prática. É 100% honesto e seguro, ok? Eu abro as portas para o Tom Dimas e eu confio 100% na integridade e na honestidade dele. Então, se você quer fazer uma renda extra, clique no link aí nos comentários. Que Deus abençoe. Bem, meus amados irmãos, sem mais relongas, vamos lá. Eu vou estar mostrando aqui, certo? Um momento onde a Priscila Alcântara, ela é desmascarada, certo? Pela apresentadora Eliana. Preste atenção. As pessoas daquele universo, né? Que te viam, que iam na célula e que curtiam os teus shows e que você lotava, de alguma forma se sentiram esquecidas, deixadas para trás por conta dessa transição? Pode ser que sim, mas ou eu sustentava um personagem por elas e me tornava uma pessoa hipócrita, ou eu seguia aquilo que eu sentia que eu tinha que ser e deixava essa verdade me conduzir e continuar me conectando com essas pessoas ou simplesmente me desconectar delas para me conectar com outras que iriam entender melhor a minha atual fase. Então, ou eu sustentava uma imagem ou eu ia ser a minha versão mais autêntica, que é o que eu busco todos os dias. Então, tudo que eu fui, foi a minha autenticidade. Eu era aquela versão naquele tempo. Mas eu sou uma pessoa que busca muito evoluir, crescer, amadurecer. E com esses processos, vem as mudanças. Então, eu entendi que eu vou mudar e talvez determinadas pessoas não vão me acompanhar, mas talvez novas pessoas para me acompanharem dependem. Bem, meus amazes, veja aí a resposta dela. Ela vivia um personagem, né? Claro que ela se revelou, mas depois ela se incubou de novo, quando ela diz assim que naquele tempo ela era verdadeira. Mas agora ela não é mais aquela menina daquele tempo. Ela evoluiu. Na realidade, ela decaiu, né? Essa é decadência, não é evolução. Essa é a realidade. E um dos jovens aí que alertou a Priscila Alcântara foi o Nicolas, né? O Nicolas Ferreira. Ele falou com a Priscila Alcântara, né? Presta atenção aqui. O Alcântara reclama após ter música usada por Bolsonaro. Eu avisei, eu avisei. O presidente simplesmente usou uma música dela nos stories, chamado Liberdade, e ela não gostou e falou que nunca mais vai cantar a música. Mas olha só aqui o que eu descobri. Ela ficou irritadinha do Bolsonaro aí publicar a música dela, mas publicou a música da Anitta envolvendo os stories. Agora vamos ver o que essa poesia de música fala. Leve isso na piada, em cinco minutos você vai bebendo e fumando com você em uma cápsula. Sexo e álcool, o que vai acontecer não sai daqui. Ou seja, o presidente divulgar uma música dela, ela fica irritadinha. Mas ela postar uma música dessa pra milhares de jovens, aí já não é má influência não. A gente tá tudo ok. E sim, ela é aquela que perguntou. Terminei Lúcifer, o que mais indicam? Eu respondi, oração e jejum. A mesma que se dizia cristã, mas cantava músicas aí da satanista Lady Gaga em shows, em virada cultural, tirava fotinhas ali com o Pablo Vittar. Pessoas que são declaradamente inimigas dos cristãos. E enganando aí um monte de cristão, mas nunca me enganou. Essa pessoa aqui, ó, pode estar pregando o que quiser, menos a Bíblia. Qual que é o problema disso? Ainda tem muita criança, adolescente que cai na mentira dessa menina. E basta dar uma analisada rápida no próprio perfil dela, pra ver o tanto que o mundo aplaude as coisas que ela tá fazendo. Como dizia Spurgeon, o cristão não tá em perigo quando o mundo odeia ele. O cristão tá em perigo quando o mundo ama ele. Bem, meus amazinhos, vocês viram a opinião bem sensata do Nicolas, concordo plenamente. Eu já trouxe muitos vídeos da Priscila Alcântara. A Priscila Alcântara louvando a Lúcifer, né, assistindo a série Lúcifer. Eu vou repostar esses vídeos aqui pra vocês durante esses dias aí, só pra vocês dar uma recapitulada. Ela, ela fez músicas, entre aspas, evangélicas. Mas se você for fazer a mensagem, você for analisar a mensagem neurolinguística, a mensagem subliminar que a música traz. Não é música evangélica, é música louvando a Satanás e muitos crentes estavam dando glória a Deus e aleluia pra Satanás. É forte o que eu tô falando, mas é verdade. E eu quero trazer esses vídeos aqui, tá? Se você concorda, coloca aí. Traga aí, irmão Saulo. Quero assistir, traga aí. Eu vou trazer. Eu vou trazer, meus amados irmãos. Outra opinião sensata, muito importante, foi a do pastor Flávio Amaral. Certo? Sim, enquadra perfeitamente na Priscila Alcântara. Ela recebeu até a palavra. Mas a semente que foi jogada não foi semente em terra boa, né? Preste atenção aí o que o pastor Flávio Amaral vai falar. Priscila Alcântara, igual o JA, igual o GC Aguiar. Eu falo desses, por quê? Porque eram pessoas que estavam na igreja. Pastor, você fala tanto desse povo e eu vou falar todo dia. Necessariamente. Eles estavam na igreja. Eles pregavam. Eles cantavam. Eles tinham uma ótima influência. Cresceram ouvindo a palavra de Deus. Tem pais, parentes que são evangélicos e cristãos. O que está errado? O que houve de errado? Tem tanta explicação na Bíblia. Tem a parábola do rico e do Lázaro. Tem a parábola do semeador em Mateus 13. Semente lançada no espinho. Até sentiu a presença. Até gostou da palavra. Ouviu. Mas quando veio os deleites do mundo e a vontade de pecar, quando veio tudo isso, desviaram. Desviaram. Com tentações. Por que que Tiago escreveu? Bem feliz, bem aventurado. É aquele que sofre a tentação. E vence. Né? Porque no final de todas as coisas ganhará a coroa da vida. Dada a cada um. Então, olhando pra Priscila Alcântara nesse discurso horrível dela, você pode vomitar pela boca, Priscila Alcântara. Tudo que você acha, o que você sente, o que você vê, a única coisa que você não vai poder é ver a face de Deus. É ver Jesus na sua vida. É muito terrível ouvir tudo isso. Uma pessoa que esteve na igreja fingindo que não era. Eu deixo pra você, João, 10 e 27. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem minha voz e elas me seguem. Quem conhece Jesus... É, meus amados irmãos, aí está a opinião que se enquadra perfeitamente na Priscila Alcântara do pastor Flávio Amaral. Infelizmente, se desviou. Sempre estava desviada essa realidade. sempre afirmei aqui que ela era uma infiltrada da maçonaria dentro da igreja. Já foi comprovado que ela tem pacto com o demônio. Já foi comprovado que ela pertence à maçonaria. Certo? E ela fazia dupla com o Iúde. O Iúde está mais quieto, né? O Iúde está mais quieto. Mas isso também envolve o nome do Iúde. Temos que ter cuidado com os infiltrados dentro da igreja. Embora eu ter feito alguns vídeos aqui a favor do Iúde e da opinião dele, etc. Né? Embora que ele possa ter se arrependido e se arrepender, né? Mas ela fazia dupla com o Iúde. Eles foram lançados aí pela eleita. Devemos ter muito cuidado com estes aí infiltrados querendo desassociar certo? As doutrinas do cristianismo. Ou seja, querendo banalizar o cristianismo. Querendo trazer novas doutrinas para o cristianismo. Querendo que toda a massa abandone as santas doutrinas dos santos apóstolos para aderirem a ensinos e a doutrinas de demônios. Devemos ter muito cuidado com isso, igreja. Muito cuidado. Arrependa-se, Priscila Alcântara. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais ou 500 ou até mesmo mil reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria. Afinal, é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de mil a três mil reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com quatro aulinhas e nessas quatro aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.